Opa aí galera, beleza? Bom, hoje desta vez tô aqui com mais um convidado, o terceiro eliminado, Eliseu Moreno, por favor. Salve, salve Amani, salve galera, tudo bem? Eu fico feliz, é legal estar aqui, é legal poder falar sobre tudo isso assim, num bate-papo mais informal e que muita gente vai poder ver. É bacana, é legal estar aqui, eu fico feliz, eu fico feliz pelo convite, valeu bicho. Eu que agradeço e, bom, só pra vocês saberem a título de curiosidade, eu conheci o Eliseu justamente nessa época, quando na verdade tava tendo as inscrições no evento. Foi na WPF, eu só acabei indo na verdade porque eu ganhei os ingressos pelo sorteio lá do Brasil, senão eu teria que ter esperado o pessoal também abrir as inscrições normal. Ah sim, bom, vamos contar um pouquinho mais sobre isso, após a vinheta, né? Após a vinheta, então... Roda a vinheta! Bom, antes de mais nada, Eliseu, quero agradecer novamente pela sua presença, por conceder a minha entrevista aqui no meu canal. E, bom, eu gostaria que você comentasse ou contasse como que você... Por que você escolheu a carreira da dublagem? Por que dessa paixão? Então, desde pequeno eu sempre gostei de TV, de atuação, fazia muito na igreja também, né? Só que aí sempre teve essa coisinha assim, preconceito, classe artística, ah, não dá dinheiro, ah, sei lá o que... Diz-se a outras coisas mais, vagabundo, e por aí vai. E aí eu tentei enveredar por outros sambos que eu gostava, eu gosto de escrever um pouco, então arrisquei ver se jornalismo não era. Gostava também de coisa divina, fui tentar fazer eventos também, não foi. Tentei até fazer letras para ser professor, que é uma coisa que eu gosto. Tenho muitos professores que eu me espelho muito na vida, mas também não é uma coisa para mim, não sentia. E desde pequeno também eu sempre fui apaixonado pela dublagem, quando eu entendi o que era, né? Que não era algo feito em português, era algo que vinha de fora, e as pessoas traduziam e colocavam português, eu falei, meu, isso é tão legal. E aí fui pesquisando, aí eu descobri que precisava ser ator, e aí tal, e aí eu pensei, meu, esse negócio é perfeito para mim, porque eu gosto de atuar, mas eu também não gosto de estar sempre em evidência. Então, junto um pouco dos dois, foi ali. Só que eu acho que o grande diferencial, de verdade, para eu decidir seguir esse caminho seriamente, foi depois de ter um filho. Porque eu acho que depois que a gente tem um filho, a gente entende, ok, dinheiro move o mundo, e com certeza acho que todos os problemas do mundo se resolvem basicamente com o dinheiro, só que ele não é tudo, né? E uma coisa que eu quero deixar de legado para o meu filho de verdade é isso, de, pô, meu pai foi um cara que tinha um sonho dele, foi lá atrás, correu, lutou, então eu vou fazer isso também. Então eu percebi que o legado, os valores que eu vou passar para ele, ele tem três anos hoje, é muito maior do que se eu ganhasse 20 mil reais, 10 mil reais, sei lá, em qualquer outro trabalho, mas que eu fosse infeliz. E aí eu passei a perseguir isso de uma forma mais assertiva. E aí eu acabei parando no QSD, consequência disso eu acho também. Entenda. Isso que é legal, a sua determinação, você quer realmente trazer um legado para a sua família, e é no caso mais para o seu filho, né, que eu entendo perfeitamente. Eu sei como que é, né, essa busca desenfreada por uma coisa que você realmente goste, porque o ideal mesmo é unir útil ao agradável. Como você também falou, dinheiro não é tudo, não sobrevive. É claro, a gente tem que sobreviver, tem que ter uma renda, não tem jeito, faz parte da sociedade e da exigência que exige. Mas a gente busca, né, a gente tem que sempre buscar o... Querendo ou não, muita gente fala de desprendimento material, sei lá o quê, mas você acha que não é legal ter um carro bacana, um apartamento, uma casa própria bacana? Claro que é bom, mas talvez você se sinta muito mais feliz tendo um carrinho, portanto em 2019, então você tendo um carrinho em 2011 e uma casinha de, sei lá, dois quartos, mas fazendo uma coisa que te faz feliz, que você está ali todo dia satisfeito e contente com aquilo, do que se viver infeliz, mas ter uma mansão e ter um Lamborghini do ano, sei lá. Exemplos, eu estou exagerando muito aqui, mas é isso, sabe? Não adianta nada você correr atrás, né, ou como você mesmo fala, que eu até incorporei no meu local, e a busca de algo muito maior do que talvez você precise, ou perto do que você queira, por pura e simples ambição material. Aí já são minhas tênues que a gente trabalha. Né? Uhum. E isso é legal, porque na verdade, essa frase que eu peguei foi um ensinamento que eu tive com o Fadu de Costa, quando eu entrevistei. E até vale a pena vocês conferirem essa entrevista, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e aqui nos cards, e foi uma das entrevistas que me prendeu muito, eu aprendi muito com ele, sobre esse lado, esse pensamento. É como você bem falou, o importante não é só sobreviver, é fazer aquilo que eu amo. Exato. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, viver feliz, né, como eu disse, mas eu prefiro muito mais pegar um final de semana e, sei lá, baixar pra praia grande, nada contra, e viver feliz do que ter todo um trabalho estressante, que realmente me desgasta muito emocional e fisicamente e psicologicamente, mas poder ir pra Aruba, por exemplo. Muito melhor. Duas coisas que eu não negocio na minha vida, a minha paz e os meus sonhos. O resto, a gente dá um jeito. Interessante. Bom, eu vou entrar nos desafios. Quais desafios você vivenciou neste projeto? Eu acho que o primeiro desafio pra mim, assim, um desafio a nível menor até, foi de me adequar à bancada como grupo, né? Mas não era a questão com ele, era uma questão minha. Não que eu me sentisse desconfortável, mas eu tinha que me encaixar ali e, como é que eu posso falar de uma forma elegante? Eu não sou um cara que se adequa facilmente a qualquer espaço, eu sou um pouquinho espaçoso. Então, eu acho que esse primeiro, mas foi super tranquilo, o pessoal da produção sempre ajudou bem a pegar a melhor posição pra equipe, caber direitinho, todo mundo poder ver o papel. Tanto que também a questão da crise, eles ajudaram, resolveram ali, quando foi descoberto que havia essa questão também. E, enfim, isso aí foi realmente o menor das coisas. Acho que talvez a maioria foi superar essa tensão de ser jogado na fogueira, né? Porque é legal dublar, é legal fazer isso tudo, é legal estar na dubrazer, é tudo sensacional. Mas você tá ali sendo jogado na fogueira pra fazer um negócio que você quer fazer profissionalmente, mas você ainda não tem toda a bagagem de ensino, de aprendizado, pra fazer aquilo bem. Então, você tá sendo constantemente desafiado, tirado da tua zona de conforto. E aí talvez foi superar essa tensão. Eu acho que conforme o programa foi passando ali os primeiros episódios, da minha parte, né? E também quando começaram as dinâmicas de equipe. Eu comecei mal no teatro, né? Tanto que eu peguei carta Hades. Aí depois a nossa primeira dinâmica de grupo, a gente tomou um... Nem conseguiu cumprir o desafio. E o sarrafo dos jurados foi mais do que justo. Mas depois a gente foi melhorando, a gente foi se adaptando, a gente foi pegando nas engrenagens e foi. Tanto que a gente, a primeira prova com o Grinan, a gente venceu. E a segunda prova do Sonic, foi até por isso que eu acabei mandando o Rafa pra eliminação, foi aquele errinho. E essa do Toy Story, que passou, que foi da minha eliminação, me surpreendeu vendo o resultado agora como alguém estando fora, né? Como espectador e não como participante. Porque como participante eu já achei que a gente tinha ido bem. Talvez até realmente com capacidade de vencer. Mas vendo ali, realmente eu acho que a gente poderia ter vencido. Mas é o jurado que define. A gente respeita. Eu acho que a gente ficou muito pau a pau com a Beta. O jurado preferiu a Beta. Questão dele, questão de julgamento. Cada um tem o seu valor a pesar. E no valor do Minei, a Beta o agradou mais. Então, tranquilo, é do jogo. Acabei indo pra eliminação. E a Karol acabou sendo melhor do que eu, né? Nesse quesito interpretação. Eu fiquei, acho que, muito preocupado com questão de tempo. Com questão de fala. Porque tinha uma falinha ou outra que eu mudei. Pra cá, bem labial e tal. E aí faltou me jogar. Faltou me soltar. Foi isso que me derrubou, né? Apesar de eles falarem que tecnicamente estava parecido. Mas a Karol interpretou melhor. Vendo isso também. Reitero, também deu pra ver como alguém de fora que isso foi super justo. E a Karol tá aí. A Karol é uma querida. A gente tá ali competindo. A gente tá ali disputando um prêmio. Somos todos concorrentes. Mas isso não significa que eu deva ter alguma coisa de inimizade nem nada. Eu adoro, eu realmente, eu tenho amizade com todo mundo ali dentro. Então, eu acho que esses foram os maiores desafios. Primeiro, superar essa questão de organização da bancada. E depois, superar essa tensão de estar sempre jogado na fogueira. Eu sabia que era isso. Me dispus a isso, né? Já sabendo que era isso pra participar, me dispus. Fui lá. Então, eu fui arranjando o jeito de ir superando. E, enfim, foi isso. E aí acabou. Fui o terceiro eliminado. E agora é a história. Entendo. E eu lembro, quando eu acompanhei cada um dos episódios. Vocês passando por todos os sofrimentos. Todos os desafios. E você citou uma coisa interessante. Na sua eliminação. Eu lembro perfeitamente. Foi o Thundercats, inclusive. Quando eu vi isso. Eu já saquei que ia ser uma dor de cabeça. E já imaginava que fosse o clássico. Já era a minha época. Que eu assistia bastante o Thundercats. Sim. Vamos combinar. Faltou. Tem que ter esse aqui minhas críticas também. É a minha opinião. Porra. Foi um bom trabalho. Mas faltou alguma coisa. Até quando eu fui ver com os jurados. Eu entendi isso também. Sim. É que talvez eu fui muito na onda do inglês. Não da musicalidade. Mas o inglês. Ele trabalha com menos inflexões. Um pouco. Um pouco menos variação tonal. O português falado. Ele é mais vivo. A gente trabalha muito mais. Com essas dancinhas da voz. Vamos dizer assim. Então faltou de eu trazer um pouco disso. Dessa vida. Para a língua portuguesa. Se fosse olhar talvez. Vamos olhar a questão de tom. Talvez estivesse parecido. Mas é outra língua. É outra coisa. Então não vai. Isso é uma coisa que eu percebi. Vendo o episódio da eliminação. Mas realmente faltou ali. Me jogar. É uma coisa que eu tenho. Às vezes eu me seguro muito. Talvez. Eu acho que ainda tem. Falam isso de mim. Eu estou sendo total sincero aqui. Um pouco medo do julgamento alheio. Sabe? Eu sei que a turma não pode ter isso. Não pode. Não pode ter medo do julgamento. Não pode ter. Digamos assim. Medo do ridículo. Tem que se jogar. Tem que ir. E talvez passar por essa eliminação. Foi o ensinamento final sobre isso. Entendo. E acho que talvez tenha sido essa sacada. Que você tirou do meu carácio do voador. Sim. Acho que foi a grande sacada. É que precisa se jogar. Ainda mais porque na bancada. Você não tem o corpo. Então é tudo na voz. Claro que o corpo ajuda. Você pode trabalhar alguns gestos ali. Nada exagerado. Sempre é o que se recomenda. A gente procura. Ver por exemplo. Os dubladores que tem canal no YouTube. Eles falam. Dá para se mexer um pouquinho. Mas não muito. Porque se pega. Tem que refazer tudo. Mas é a voz. Basicamente é a voz. E você tem que fazer isso. Então. Se você ficar se prendendo. Não sai. Porque parece. A sensação que eu tive. Trazendo a memória aqui. Trava aqui um pouco. Parece que falta. Até lembrei agora. De uma coisa. Que a Zodian na primeira temporada. Na primeira temporada. Falou do rapor. E o rapor. Talvez eu consiga até entender a cena. Eu acho que eu consigo entender a cena. Mas falta talvez. Esse se jogar. Para tirar isso de dentro. E pôr para fora. E pôr para a minha voz. Talvez seja essa sacada. O que eu preciso fazer até. Para a repescagem. Praticar essa. De tirar para fora. De me pôr ali. No lugar do personagem. Me dispor mais. E é isso que eu quero desenvolver aí. Para quando rolar a repescagem. Interessante. E vamos combinar. Eu lembro muito bem. Na fase teatro. Você. Foi se jogando. É claro. No começo você estava muito tímido. Eu entendo. Porque eu estou passando por essa fase também. Sim. E é uma loucura. Eu que sou um cara. Tecnicamente falando. Eu sou muito divertido. Uma pessoa muito fechada. Muito na minha. Mas que dificilmente. Quando eu encarno um personagem. Eu tento. É difícil você se desprender de você mesmo. E talvez. Esse é um baita. É um baita dificuldade que você tem que ter. Eu sim. Não que eu esteja usando isso como desculpa. Mas é uma coisa que acontece. Pelo menos comigo. Tá tudo bem. Existe o medo do desprendimento. Mas talvez ele seja potencializado. Por uma questão física. Esse julgamento. Ah. É o cara. Não está no padrão. Tal. GG. Por aí vai. Então talvez. Tipo. Pô. Como é que vão ver. Tal. Teve até uns babacas aí. Que fizeram os comentários infelizes em alguns vídeos. Infelizmente. E a galera inclusive foi lá. Me defendeu. Defendeu a Cris. Defendeu a Karol. Inclusive. Só quero agradecer a todo mundo por tudo isso. Isso só mostra a união do nosso grupo. Como participantes. Mas isso é uma coisa que tem que perder. Sabe. Isso aqui é o que eu sou. Eu posso mudar. Claro. Com certeza. Tá aí. Eu tô me esforçando pra isso. Inclusive. Tô fazendo atividade física. Tô buscando isso. Mas não é porque eu estou desta forma que eu sou isso. Então eu tenho que tirar isso da minha cabeça. E principalmente no estúdio ou no teatro eu ser o personagem. Então independente se o personagem é magro, se o personagem é gordo, magro, alto, baixo. Enfim. Eu vou interpretar com aquilo. São as ferramentas que dão. E aí isso, claro, vem com a experiência. Vem com a vivência. E do próprio teatro. E também com a maturidade da vida. A escola da vida, vamos dizer assim. As galera chama, né? Sim. E isso é verdade. E mais. Você tá me lembrando uma questão que eu estudei recentemente. E fala muito bem essa questão. Em teatro você não pode entrar com os pés sujos de lama. O que eu quis dizer? E aí vamos explicar. Essa metáfora que nós usamos. É justamente pra poder deixar de lado suas preocupações de fora. Que no teatro você tem que ser o personagem. Você tem que encarnar outra pessoa. Sim. 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 É como se você estivesse carregando. Sei lá, vou pegar com... Isso aqui, você tá carregando isso aqui. Isso aqui são seus problemas, a sua vida inteira. Você entra no teatro ou você entra em algum lugar onde você precisa estar focado. Aí vamos falar aqui da dublagem, do teatro e tal. Você entra no estúdio, você entra na escola de teatro, você entra no palco. Meu, põe isso aqui pra fora. Isso aqui fora da porta, pra fora. Ah, e uma outra coisa também que serviu de aprendizado, só pra fazer uma graça, é isso aqui. Sempre estar hidratado. Quanto mais água a gente acaba tomando, melhor fica. Fica mais fácil. Porque não resseca, não tal. E isso tudo prejudica também na voz, na dicção e todo o resto. É isso aí. Tchau, tchau.